E agora É hora da massa mostrar a sua força Vocês pediram Hashtag nosso manto é preto e branco E o banco da massa lançou o desafio Se a conta digital meu galo BMG chegar a 50 mil contas abertas A logo do patrocínio do banco na camisa do Atlético mudará de laranja para preto Além disso, ao abrir a sua conta digital no meu galo BMG Você já começa ganhando 10 reais E aí massa, vocês aceitam esse desafio? Abra a sua conta digital gratuita E aí, Devoto? Você me perguntou no Twitter, no WhatsApp, no Instagram E eu vim responder aqui pra você Como será feita as vendas das cadeiras cativas? Isso, e os camarotes também Muita gente quer saber Mas antes, é novo aqui no canal Então se inscreva no canal Vinegro Afinal de contas é um canal de conteúdo do galo A gente fala do galo de manhã, de tarde, de noite Vou pedir também a gentileza do seu like Isso mesmo Deixa o seu like aqui Que contribui muito Mas muito pro crescimento do canal E esse vídeo é um vídeo de conteúdo rápido Eu só quero dar um único recado pra você Hoje, às 9 horas Cláudio Rezende estará aqui comigo e com a Ju Nós vamos debater muita coisa Falar da estreia do Mineiro Das especulações, contratações, do elenco Nós vamos bater um bom papo sobre futebol Então conto com vocês Às 21 horas aqui no canal Vinegro No papo com o grande aí Setorista aí do galo, beleza? Cláudio Rezende Galera, vamos falar então daqui do tema do vídeo Tá aqui a capa pra vocês Novidades importantes A Arena MRV Muita, mas não foi pouca gente não Pediu pra eu fazer no vídeo Dando aquela explicação básica Como é que vai funcionar Essa questão das cadeiras cativas Do camarote Enfim, vamos lá O CEO da Arena O Bruno Muzi CEO da Arena do Bruno Muzi Deu entrevista pra vários meios de comunicação E a que eu gostei mais Que ficou mais claro A situação Inclusive eu vou tentar trazer ele aqui no canal Tá gente? Vou pedir aí Vou tentar trazer ele no canal Pra falar de Arena Foi por uma matéria que ele fez O jornal O Tempo É a matéria do Tiago Nogueira Essa matéria é do dia 18 do set Ele publicou às 8 da manhã Vocês vão lá no jornal O Tempo Joga no Google aí Que vocês vão achar a matéria completa E ele fala Com muita tranquilidade Eu vou ler pra vocês o seguinte Ó Serão ali Vamos lá 4.500 cadeiras cativas 4.500 cadeiras cativas Com tempo de uso De 15 anos Os valores vão variar Os valores vão variar de 25 Posicionamentos mais laterais Né? Tá? Que é a lateralidade E 35.000 a centrais Os valores poderão ser parcelados No cartão de crédito Financiados pelo Banco BMG Ou seja, o Banco BMG Que é parceiro Vai financiar pra você Em até 60 vezes Né? Lembrando que esse financiamento Deve passar por avaliação de crédito Óbvio, né? Lembrando, gente Que se a gente pegar aqui Nossa amiga calculadora Minha esposa passa aqui De vez em quando na sala A gente soma com a minha amiga calculadora Já achei Tá aqui A gente pega aqui Vamos pegar mais cara 35.000 Dividido Por 60 meses Que é 5 anos Tá, gente? 60 meses Nós estamos falando Que vai custar Por mês 583,33 reais Tá? Essa cadeira cativa Ela vai ter um Um Vai ter Ela é o melhor lugar do estádio Centralizada Ela é um dos melhores lugares do estádio Se não for o melhor Né? E segundo também O senhor, o Bruno Busi Terá uma cadeira Que eles chamam de cadeira prêmio Que é bem centralizada E ali a gente vai chamar Sócios fundadores Tá? E vai contemplar mais ou menos 700 Isso mesmo 700 assentos Tá? E vai ter Vai ser acolchoada E vai ter o nome do camarada Então imagina lá Que eu compro Vai ter lá André O dinheiro Que eu queria ter Jesus Pra comprar uma cadeira Dessa Bacana demais E lembrando, galera Que essas cadeiras cativas Você pode emprestar Alugar Enfim Você vai poder fazer O que você bem entender Com ela Tá? E ele também falou Aqui na matéria Sobre os camarotes Os camarotes Vão custar De 50 A 60 mil E você já pode E você já pode fazer O cadastro prévio No site Dessa reportagem Tem lá Entrem lá Pra vocês verem Lembrando que Esses camarotes Tem uns acentos E tal Então você vai Compartilhar o camarote Com outras pessoas Aquela coisa toda Muito, muito legal Que a informação Que a gente tem aí Dessas novidades Eu fiz esse vídeo Porque muitos de vocês Me perguntaram, tá? Se vocês têm mais dúvidas Sobre a Arena MRV Manda pra gente Que a gente vai buscar Informação E tentar esclarecer Beleza? Beijo grande No seu coração Ah! Um detalhe importantíssimo Essas cadeiras Que você vai comprar Você vai pagar elas Em 5 anos Mas só vai poder Ficar com elas 15 Ela não é pra sempre não Depois de 15 anos Você vai ter que Ou comprar de novo Refinanciar Enfim, tudo mais E tem um detalhe importante Tem desconto Se for à vista, tá? Eles não elaboraram ainda Até porque não tá na fase Ainda disso, né, gente? A gente tá arrumando O terreno ainda Ainda nem começou A fundação A fundação Foi dura, hein? A fundação do terreno Beleza? Beijo grande 9 horas Cláudio Rezende aqui no canal Fique com Deus Valeu, tchau e fui!